Fala meu povo galerístico, estamos saindo do trabalho agora, aí você fala, ah mas o Gório só faz vídeo de noite, é porque é só de noite que eu saio do serviço, opa, ai meu Deus, eu já estava embalado, hein? Não tem jeito, o sinal ver laranjou, ele madurou quando eu já estava coisado, aí não tem jeito, não tem jeito, não tem jeito, então é isso aí, estamos indo embora, vamos, essa daqui, essa rua sem o nome, hein? Ah, essa rua, sei não, também, sei lá, uns mais de 20 anos indo embora de casa, do serviço para casa por essa rua, eu fui um bom tempo, eu fiquei um bom tempo em outro serviço, eu usava outra rua, aí depois eu voltei, agora estou em um serviço aqui que usa a mesma rua que eu uso para poder ir embora. Essa venda aí é a Duque de Caxias, de um outro vídeo que tem aí no canal, se eu lembrar eu deixo um card aí para vocês aí em cima, aí vocês vão ver, mas é um pedacinho só, né? Eu ainda vou fazer um vídeo, sabe o que eu estava pensando? Aproveitar e pedir para vocês deixarem um like aí, se vocês gostam de vídeo assim, mostrando Bauru, estou mostrando Bauru de noite porque é o horário que eu tenho para coisar, mas eu vou fazer assim agora, pegar uma rua dessas mais legal de Bauru, Foi a mãe da menina cor-de-rosa lá de Jaú que deu a dica, mostrar alguma parte de Bauru, então pegar uma rua que nem essa avenida aí, pegar ela lá embaixo para onde esses carros aqui estão descendo, os carros de cá estão descendo, indo para a nossa direita, tem o início dela ali perto de outra avenida, vem uma avenida, vira uma rotatória e vem para cá e a outra vai para o outro lado. Aí pegar essa Duque de Caxias e fazer um vídeo mostrando para vocês ela de fora a fora, mas de dia, né? Porque de dia dá para ver legal, de noite não dá para ver nada. Eu demorei, eu ia para ter feito o vídeo já antes, mas eu demorei um pouco porque eu estava limpando o vidro, é, estou com um arco aqui porque agora tem que andar com arco para todo lado, né? Vai ser um arco com um papel aqui? Eu acho que limpou, eu acho que depois, na hora que nós for ver o vídeo, eu acho que o vídeo vai estar legal. Só que é o seguinte, eu não vou passar na mesma rua que eu passei com outro vídeo que tem aí. Da hora que eu fui embora, que eu mostrei para vocês um formigueiro derrubando uma árvore, mas tudo bem. Nós vamos agora, hoje nós vamos embora, olha lá, está vendo que o vídeo, o vídeo, ai, o vídeo está tudo coisado ainda. Olha aqui, ceboso, ele não limpou todos os lugares, aqui não limpou, ó. Ah, mas tem que passar alguma coisa para ficar legal, coisa que fica perto deles, dê duro, que aguenta tudo. Aqui está embaçado, está vendo minha mão aqui, ó, aqui também está, ó, aqui não era para estar não, hein, aqui acho que é reflexo daquele carro lá, ó, se não abriu, agora nós vamos embora. Ah, não está tão ruim não, está legal, tem que ver algum produto legal. Ah, mas do meu lado aqui ficou ruim, eu não limpei do outro lado ali, onde a fofura fica, eu não limpei não. Mas do meu lado aqui está da hora, está da hora. Que hora que é? Eu falo a hora, eu falo o dia ou não? Vou falar, vai, 7h33, estou indo para casa, eu não vou para a rádio. Eu vou para casa, porque lá de casa eu faço os negócios da política e fica tudo beleza, está certo? Então está beleza. Para quem não sabe, aqui a minha direita, deixa eu ver, a minha direita é exatamente, não, aqui não. Ih, já passou. Eu estou pensando que estou arregaçando, mas já passou o negócio, já passou ou não? Deixa eu ver, não acho que não passou ainda não. Deixa eu ver, passou, passou, é, passou já. A Jovem Pan, Jovem Pan News Bauru, já passou já. Estou marcando o grande, não é que eu estou marcando, eu estava prestando atenção no trânsito, tenho que prestar atenção no trânsito, querido, é verdade. Vamos mandar um abraço para o Geraldo Aterton, do canal Aeromotocar, também para a Ana De Vito. Ana De Vito viu, que vídeo que ela viu, meu? Ah, o vídeo que eu estava indo buscar a minha mãe. É, eu fui buscar a minha mãe outro dia no hospital, ia fazer um vídeo só, mas ia ficar muito grande, 12 minutos. O vídeo de ida e de levar a véia para casa já ficou grande. Aí o Leomão mandou mensagem para mim no Facebook, o que aconteceu com a véia? Não, ela foi fazer um exame lá no estadual, lá, e depois como era de noite para vir embora, eu fui lá buscar ela. Aí eu trouxe a véia embora, aí nós batemos um papo, tem um vídeo aí. Esse eu vou deixar aí no card, no final do vídeo para vocês verem. Aí eu vim conversando com ela, ela nem sabe que filmou, eu acho. E para eu mandar o link para ela? Ela tem WhatsApp, ela tem WhatsApp, ai minha mãe tem WhatsApp. Só peixe também, só peixe, pescaria e os negócios dela. Mas é da hora. O churras, o churras também, deve ter uns churras também, que ela faz alguns churrasquinhos de vez em quando. Fih, dá para você ter ido, por que você não foi, carro branco? Ah, está marcando, eu não vou esperar também não. Dá certo agora, querido. Eu vou por aqui, eu vou por lá, hein. Ah, eu vou por aqui, vai, eu vou aqui por baixo. Eu vou aqui por baixo, porque senão o vídeo acaba logo, né, eu chego logo no caso, eu acho. Eu acho que por aqui por cima é mais rápido. Ó, nós saímos da Virgílio Malta, agora nós estamos na Comendador, José, acho que é José da Silva Márcio, aqui da Silva Márcio, sei lá. Comendador, Comendador, Avenida Comendador. Aqui tem um radar, tem que andar devagar, só no radar, né, os caras andam devagar, passa no radar, nego rasga. Se tivesse radar de tempos em tempos ia ferrar todo mundo. Antes aqui chamava Avenida das Mangueiras, mas acho que as pessoas, algumas pessoas não conhecem mais como Avenida das Mangueiras. E alguns conhecem, que você fala, ah, na Avenida das Mangueiras, fala, nossa, Avenida das Mangueiras, essa é antiga, hein. Fala, não, não sou antigo, eu conheço o negócio, filho. Nenhum carro me apressando aqui, tá beleza, que eu tô sossegado, eu tô na velocidade normal que pedir pro negócio, tá certo? Ali tem uma loja que a minha mãe gosta dela, que vende umas terras vegetais pra comprar, pra pôr nas flores. Outro dia ela fez, não ia parar aqui, olha a laranja, calma, filho. Eu não passei no vermelho, hein, eu passei no laranja. Tem um posto novo aqui, mas eu nunca parei aqui, eu acho que a gasolina aqui, eu não sei. Eu já passei naquele de lado ali, do lado esquerdo ali, vocês estão vendo aí, tem um posto do lado esquerdo aí. É posto, como é? Posto Comendador. É meio rabiscadão, mas na hora que a gente... Duro que quando eu tô vindo de casa, é só aquele, ó, esse daqui do lado que passou agora, do lado direito. Eu tô indo embora, então aqui tem uma vista boa, hein. Antes aqui era só uma rua, uma pista, não era nem dupla que nem tá agora. Dupla que eu digo pra ir, agora é dupla pra ir e pra vir. Olha a tremida. Agora é da hora. Antes era rabiscada, aqui pra cima não tinha nada, era só uma rua rabiscada. Agora nós vamos virar aqui pra esquerda e pra casa. Nós vamos sair da Avenida Comendador e vamos entrar na José Vicente Aiello. A José Vicente Aiello leva pro cemitério do IP, pro Bauru Tênis Clube de Campo. Eita, ah não. O cara tinha caído, o cara até ouviu uma moto e viu um cara andando com uma coisa nas costas. Falei, ó, aí o cara caiu no chão. Não, ele não caiu não. Bom, pessoal, é o seguinte, esses vídeos que eu tô fazendo aí, de vlog, de carro, é que eu não tenho aquele negócio pra pôr na moto, se não dá pra fazer de moto todo dia, que eu vou pro serviço de moto. Hoje eu não fui porque aquela jararaca não quis pegar cedo. Fiquei meia hora batendo o pedal dela e não pegou, mas tudo bem, tá certo. Aqui desse lado direito que tem uma chácara da hora. De noite vocês não vão ver nada, né, mas tudo bem. Olha. Ô carro, você não adianta que aqui é fi... Ó, vocês tão vendo essa faixa dupla aí no chão? Não pode ultrapassar aí, tem cara que ultrapassa. Uma vez um tio meu, inclusive ele já foi o Beleléu, ele capotou com o Fusquinha aqui, mais voltando. O Naita indo pra casa, ele tava vindo pra cá. Capotou com o Fusquinha e foi parar lá no meio do mato, mas não aconteceu nada não. Fusca, vocês sabem como é que é, né? Ó, do meu lado esquerdo é o Chalé Hotel, do meu lado direito é o Bauru Tênis Clube de Campo. Tinha o Bauru Tênis Clube, tinha o clube da cidade lá, o social, e tinha o de campo. Tinha não, tem, né? O de campo tem ainda. Eu trabalhei, o meu primeiro emprego foi aqui. Eu era pegador de bolinha no jogo de tênis. Aí esse carro me apertando e eu fico até coisado, viu? Esse muro que vocês tão vendo lá de direita aí não tinha não, era só uma cerca de arame farpado. Aí aqui vai ter um portão aqui na frente, não vai dar pra vocês verem, né? Sei lá, se der, eu vou falar a hora aqui, ó. Tá vendo o portão chegando lá? O portão aí, ó. Ó o portão, essa entrada aí é o portão. Era só uma casinha de madeira que o cara ficava dentro, uma cadeirinha pra ele ficar e uma corrente. O sócio chegava, mostrava a carteirinha pra ele, ele abaixava a corrente e o sócio entrava. Ó, do lado direito é o Tívoli 1, o Tívoli 2 do lado esquerdo aqui, ó. Dois condomínio que aqui antes era só mato, né? Vinha pegar a gabiroba, né? Vinha coisar. Vamos ver se esse carro vai apavorar aí de mim, ele não vai passar. Ah, filho de uma ego. Tá querendo passar mesmo? Vamos passar até lá no quebra-móvel. Vamos deixar passar que eu não vou correr porque eu tenho que chegar no quebra-mola. Cara forgado do caramba. Tá bom. Ah, aqui do meu lado esquerdo é o Projeto Crescer. Projeto que é um dos projetos mantidos pelo Centro Espírita Amor e Caridade. E lá do meu lado esquerdo, todo mundo já sabe, da careca de saber, é onde mora a Miss Bolinha. Será que a Miss Bolinha tá aí hoje? Ai, a casa dela tá acesa, hein? Olha. Pô, não pode parar aqui, pode? Olha isso. Nossa, gente. Os caras estacionam num lugar, num lugar que eu vou falar pra você, viu? Filho, eu vou virar lá na frente. Esse aqui tá dando seta, farol alto aí, não adianta. Caralho. Você tá vendo que é a mão dupla e vai virar só uma aqui? Ou você vem do lado, querendo coisar? Eu vou virar aqui, ó. Não tô nem vendo. Tô dando seta. Tô cegado. Você passa aí do meu... Ah, vai virar também. Quer ver que é meu vizinho? Importava ver meu vizinho, vim do lado e quer que coisar. Aqui é um lugar de sair. Tem a igreja aqui do nosso lado esquerdo. Tem a casa de razão. A casa de razão. Eu vou ter que vir pra cá. Porque depois eu vou ter que estacionar. Eu vou ter que entrar em casa e esperar esse carro passar. Amanhã um pouco... Ai, parece que é o Neno, hein? Não, não é não. Pera aí. Espera. Moto passando. Não tem vindo mais ninguém? Tá escuro? Tá beleza? Então vira. Vira aí a ponta no portão. Vira a ponta no portão. Primeiro você pede um like. Pede aí pra galera se inscrever no canal. Ok? Nós chegamos na minha casa. Eu não vou mostrar pra vocês lá dentro. Porque outro dia eu mostrei. Minha mãe ia pegar o ar comigo. Mas tá tudo bem. Depois eu vou limpar. Continuar limpando o vidro. E é isso daí. Ah, o vídeo deu 10 minutos. Tá beleza. Obrigado, viu? Quem chegou até agora. Muito obrigado. Aí o pessoal tem visto meus vídeos. Muito obrigado. Ok? 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 Fui. A minha mãe mora aqui. Minha mãe mora ali, ó. Minha mãe mora ali naquele lado e a mãe mora aqui. Eu e meu irmão é no mesmo portão. A minha mãe mora ali do lado. O churrasco no wi-fi é ali, ó. Viu, Nilson Morozinho? O dia que você for vir no churrasco é ali daquele lado. Ok? Ok? Obrigado e até a próxima. Fui.